Olá a todos, neste vídeo vou falar português. Se você não entende a língua, por favor clique aqui no botão, na direita de direita, com o ícone adequado para ativar o inglês. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Não sei se alguma vez ouviram esta acusação de que a maior parte das guerras foram influenciadas por religião ou que o cristianismo é responsável por tantas mortes. Não sei se já ouviram falar destas acusações. E se calhar se ouviram, se calhar acreditaram. Ou se calhar não tiveram dúvidas mas não puderam responder-lhe concretamente. E neste vídeo vou dar-vos uma lente, um conhecimento factual das coisas da verdade. É assim, meus irmãos. Deu corto com o enciclopeta das guerras. É realmente um livro que existe. Aliás, são três volumes, se não me engano. Foi registrado, neste livro, nesses volumes, foram registradas todas as guerras conhecidas, não é? Da história da humanidade. E já vai em quase dois mil conflitos. E dentro desses dois mil, só cento e poucos, portanto, mais ou menos cem, sete por cento, é que tiveram, como causa primária, motivo religioso. Portanto, só sete por cento de todas as guerras que existiram por aí. E estamos a falar aqui de todas as religiões. Não estamos só a falar do cristianismo. De todas as religiões. Se a gente for mesmo ao cristianismo, é basicamente menos de um porcento. E vejam, a gente... O número de mortos, eu já estive a pesquisar, e há sempre diferentes números, não é? Porque depende o que é um motivo religioso, o que é que não é, o que é que é estritamente religioso ou não. É um conflito. Mas já anda nos milhões. Já ouvi falar em cinco milhões, já ouvi falar em mais do que isso. Falando propriamente do cristianismo. Já se matou muita gente, em nome de Deus, em nome da cristandade. Mas, uma coisa é certa. As guerras que não têm como motivo religioso, já causaram muitas mais mortes do que todos os crimes cometidos, infelizmente por cristãos. Já ultrapassou, só no século XX, só no século XX, morreram 100 milhões de pessoas. Já ouvi falar de números ainda maiores. 150 milhões. Só, veja lá, por governos não cristãos, governos fascistas e comunistas, por exemplo, a União Soviética, portanto, os comunistas soviéticos, mataram num total de 62 milhões. Adolf Hitler, o nazismo, matou quase 21 milhões. Vejam lá, são genocídios grandes. Portanto, não venham com essa coisa de que as religiões é que causa muitas das guerras e que têm feito-se muitas graças para aí. Muito pelo contrário. Dei-vos aqui uma pequena curiosidade. E mesmo, agora falando em termos de cristianismo, guerras avançadas em nome do cristianismo, o número, assim, mais alto de mortes foi durante as cruzadas. Dei-vos aí links acerca desse período da igreja. Foi um período um bocadinho difícil, um bocadinho complicado, um bocadinho negro, mas que, por seu lado, tem o seu lado foi uma necessidade, vamos assim dizer. Dei-vos, então, tudo aí. Abaixo deste vídeo. Vocês podem ter um que assumir mais a profundidade das cruzadas. E fica aqui, então, espero eu, um alento para vocês pensarem e também responderem a quem acusa de nós, a gente de, enfim, de perpetuarmos genocídios para IAEIT. E não é verdade. Governos que não têm Deus como seu centro têm feito muito mais mal do que aqueles que têm Deus em seu seio. Ok, meus irmãos? Até uma semana, se Deus quiser.